Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, eu tô aqui com a sapinha Cris Oi Beti! Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje a gente vai fazer umas corridas malucas aqui no Roblox, né Cris? Isso mesmo! Cês tá pronta, Cris? Eu tô pronta! Então bora pra partida! Bora lá! Bora, Cris! Bora lá! Bora porque agora eu sou um porquinho aqui, hein? E eu sou um sapinho! Beleza! E o meu sapinho, né? Pra variar, tá lá em último! Em último, Cris? Sim! Ó, beleza! Ah! Nossa, a galera tá rápida aqui, hein? Eu só tô batendo nas paredes! Ih, pra onde tem que ir? Tô em oitavo! Ah, eu tô em segundo! Eu errei o caminho! Eu tô perdida, gente! Vai, Cris! Nossa, eu bati! Nossa! Ah, galera! Tem sexto, tem sexto! Vai, Cris! Corre, Cris! Minha chance, minha chance! É tua chance, Cris! Vai lá, sapinho! Vou pular! Vai, porquinho! Vai, porquinho! Opa! Opa! Bora, bora, bora! Tô passando! Passei! Tô em primeiro! Não, não tô em primeiro! Tô em primeiro ou não tô? Não acredito! Vai tá parecendo ali que eu tô em segundo ainda! Ai! Ih, eu acho que eu errei o caminho, hein? Sobe, sobe, sobe! Tá, vamos lá! Tô em dentro! Vem mais uma posição, galera! E agora? Não! Ai, ai, ai! É muito difícil esse mapa, Cris! Aê! Nossa, é difícil mesmo! Cheguei em segundão, Cris! Aê! Cris, como você vai partindo aqui? E eu sou um cacto! Nossa, eu sou um peru, Cris! Eu tô, acho que, em último aqui! Sério? Aham, eu tô vendo o cacto da Cris rolando aqui, ó! Ah, tem uma... Cacto! Cacto! Cris, dá pra cortar caminho! Sério? Sério! A galera cortou caminho aqui, ó! Onde é que eu tô indo? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nossa, gente! Eu tô chegando aqui perto dos primeiros, hein, Cris! Eu tô em décimo! Tá em décimo? Nossa! Eu tô aqui, ah, eu não vou olhar ali embaixo, senão eu vou me perder, eu tô em quarto, eu acho! Nossa, cacto! Vai, cacto! Vai, vai, vai! Vai, peru! Vai, meu filho! Tô em primeiro! Não! Sério? Tô em terceiro! Tô em primeiro! Tô em primeiro, Cris! Eu não acredito! Nossa, Tex! O povo foi cortar caminho, todo mundo bateu, só eu que fiquei aqui de pé! Beleza! Sério? Vamos lá, vamos lá! Vai lá, cacto! Nossa, eu não saio do décimo, gente! Você tá em décimo? Meu cacto não tá me dando sorte, não! Ah, eu vou cortar caminho de novo, espero que eu não erre! Aí, beleza, acertei o pulo! Uh! Boa! Galera, esse povo que tá aqui na minha frente são os atrasadinhos do Enem, beleza? Os atrasadinhos do Enem é boa! Aê, ganhei, Cris! Aê, Tex! Muito bem! Vai começar, Cris, a corrida aqui! Bora lá, que eu sou um hambúrguer agora, hein! Você é um hambúrguer, Cris! Eu sou uma maçã! Uma maçã! Ah, o Tex tá saudável, gente! E a Cris nem tanto, né, Cris? Nossa, o que eu tô fazendo debaixo da água, gente? Socorro! Nossa! Ah, é por aqui, ó! Beleza! Nossa, eu tô confusa, eu tô confusa! Eu não sei pra que lado que eu tenho que ir! Vai, Cris! Ah, tem que pular aqui! Gente, que difícil esse mapa! Ah, dá pra ir por baixo da água! Então, eu tava aí! Esse mapa é bem difícil, Cris! Nossa! Eu tô em segundão aqui, ó! Tá em segundo ainda? Nossa, gente! Tô em segundo! O negócio é você saber o percurso! Se você souber o caminho, aí fica fácil, né? É verdade! Porque aqui dá pra fazer um caminho curtinho, ó! Vai, vai, vai! Gente! Bora, 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 bora! Uhul! Vai pulando! Vai pulando, Tex! Vai lá, Burger! Vai, Tex! Pula! Pula! Vamos lá, meu filho! Vamos mais dar essa segunda linha aí! Nossa, Cris! Eu tô vendo aqui o primeiro, hein! Sério? Ah, cheguei em segundo! E você, Cris? Tô indo! Tô em quinto! Qual a colocação? Quinto? Quinto! A Cris vai chegar em quinto, galera! Eu terminei em quinto! Boa, Cris! Vamos lá, Cris! Tá começando aqui mais uma corrida! Bora lá! Eu sou uma girafa! O que você é agora, Cris? Hã? Girafa! Ah, uma girafa? E eu sou um pinguim! Uhul! Beleza! Vamos lá, que eu tô aqui disputando a primeira colocação, hein! Nossa, galera! Eu quero chegar uma vez na frente! Aqui, o pinguim do meu lado! Eu vou pra esse lado aqui! Não! Entra pro lado errado! Ah! Entra pro lado errado! Eu tô em segundo! Não acredito! Eu tô vendo aqui você, Cris! Nossa, gente! Não acredito que eu tô em segundo! Essa girafa aqui é a Cris, galera! Vamos lá, vamos lá! Nossa! Vai lá, girafinha! Boa, Cris! Vamos lá, galera! A gente tem que passar aqui! Eu tô tentando passar a Cris e tem mais um amigão ali, ó! Ah, o Cris me passou! Eu bati na parede! Eu passei! A Cris enroscou o pescoço ali em algum lugar! Me enrosquei mesmo! Pescocinho de girafa dela! Vamos lá! Sim! Não, por aqui! Vai, Tex! Tinha que ter um turbo, né, Cris? Vai, girafinha! Pega aquele pinguim ali na frente! Vamos lá, Cris! Ele enroscou! Ele enroscou! Aê! Bora lá, então, Cris? Bora lá! O que você é, Cris? O sol! E eu tô primeiro! Ah, o sol! Esse solzinho amarelo aqui, galera! É a Cris, ó! Beleza! Cris, eu sou uma bola de futebol! Sério? Aham! Ó! Ah, não! Me passaram! Eu passei a Cris! Vai ter bola de futebol! Sai! Eu passei! Não! Vamos lá! Eu tô em segundo aqui, ó! Nossa, vai, solzinho! Esse primeiro aqui é bom, galera! Nossa, tentei cortar caminho! Solta um raio! Solta um raio solar aqui nesse copo da frente! Faz não enxergar o caminho! Que não seja em mim, né, Cris? Ai, ai, gente! Tem quarto! Tem uma galera que fica enroscada no mapa, muito engraçado! Sim! Beleza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não! Nossa! O que aconteceu? Eu tava em primeiro, errei o caminho, daí o segundo me passou! Nossa, tentei! Aê! Acabou! Ai, consegui! Socorro! Vai, Cris! Ai, termina em quinto! Boa, Cris! Então é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilha aí com seus amigos nas redes sociais e até o próximo vídeo! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, galerinha!